E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Ah, esse senhor forçou aqui. Como vocês estão aí? Saudade de abrir a janela assim e ver a vista de Cancun, ó. Que mar. São Paulo tá meio ruim, né, o tempo? Ontem deu uma abridinha, mas fechou de novo. São Paulo não sabe muito bem o que ele quer. Tá que nem meu signo, geminiano. Não sabe muito bem o que quer. Gente, cês tão na braba. O que vocês tão aprontando aí de bom? Tinha várias, várias, várias coisas pra fazer hoje. Eu ancelei tudo. Eu tô com a... Eu tô com o pobrema de barriga. Pra não falar outros termos, né? Pobrema de barriga. Pra não falar que eu tô usando o vaso a cada uns minutos aí, horas. Enfim, vou tirar um dia meio day off, mas na real não vai ser day off, porque temos algumas pendências familiares também hoje. Gal, se eu não me engano, hoje vai ter vacina também. Uma vacina que a gente acabou não dando nele na ida pra Cancun, antes de ir pra Cancun. Mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer quando a gente voltasse de Cancun era ele tomar essa vacininha. Eu não lembro qual que era, eu vou até perguntar pra Azul agora. Olha o que ele tava esperando aí, me olhando. Só você que não tá me olhando, só ele ó, tá me olhando. Já me olhou? Já. Bom dia, senhorita. Bom dia, senhorita. Ai, chutei sua mesa aqui. Olha, você não chuta a minha maquiagem aqui, que você vai ver só. Bom dia, bom dia, bom dia. E você? Tomar as aguiadas hoje? Do que que é hoje? Pneumo. Pneumonia. Segunda dose de pneumo, de hexavalente, que tem várias. Entre elas tem de hepatite. Um combo. É um combo. E a rotavírus que é a de tomar, que é mais certinho assim de, às vezes, de dar reação. Essa que vai deixar explosivo? É. Olha o Lului. Olha esse menino aqui vai ficar explosivo, hein, Lu? Vai lavar o dobro de roupa dele agora. É, vai tomar as injeções que vai deixar explosivo, hein? Meu Deus. O cocô bem mole? Cocô bem mole? É, pode ser que sim, né? Nossa senhora. Vai ficar que nem o papai, depois que voltou do México. Meu Deus. Explosivo. Bom dia, gataiada. Falei, Vitão, achei que ia voltar de viagem, você ia estar mais peludo? Continua aí sem pelo? Cadê esses pelos que não tá crescendo? Eu assim, Olivia, continua mal-humorada? Eu fiquei uma semana fora, tô achando que os gatos vão mudar a personalidade, né? Nem, Olivia? Tio Calvin já chegou? E aí, meu champs? E você vai de acordar? Dia de meia? Não, é que a barriga do México tá destruída. Fechou tudo aí? Fechou, os últimos detalhes já estão acertados. Que maravilha. E tem uma surpresa. Qual? Não, mas se eu for surpresa, eu não vou falar do meu parça. Mas vai falar quando eu desligar a câmera, não? Não, vou falar só chegando lá em Los Angeles. Olha aí, meu chapa. Passagem fechada, então. Fechada. Que dia que a gente vai? 20 e... 21. Próximo diário de viagem em família, mas agora com agregados. O John fechou a passagem dele já, né? A gente chega em São Paulo, tem uns boletos aqui, ó. Boleto, 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 boleto. Voltamos à vida real. Vou só fechar agora uns tópicos aqui com o que vão. Tem peça da família Figueiredo. Reunião pronta? Não, reunião vai ser feita, né? Isso, não. Reunião montada? Montada. Até já. A validade vai até junho em 2021. Tá feliz? A carinha tá boa, agora já vai estar adicionando. Tia, as duas imunizando aí. Docinho. É uma delícia, tia. Qual que é esse? É a rotavírus. É a rotavírus. É, tia. Isso, eu quero deixar ele explosivo? É. Essa dona vai ficar calminha, calminha. Não, mas explosivo no sentido de... Ah, é explodir a fralda. Isso, isso, isso. Pode ser que sim. Gostou, gostou. Docinho, né? Que gostoso, tia. Qual que é a próxima agora? Nós vamos aplicar a Prevenar 13 e a Hexavalente. Qual que é a mais dolorida? Prevenar 13. Ela previne as 13 principais doenças respiratórias. A gente vai fazer uma estratégia aqui, que é dar a injeção enquanto ele mama. Tentar burlar, enganar ele. Largou o peito, ele sentiu. Ah, tia. Como assim, tia Miceli? O que que tá acontecendo? Tá lindo. Tá lindo, é? Que foi? Que foi? O que elas vão colocar é pra amenizar a dor, porque ele tem umas pontinhas que já dá a sensação de picadinha, daí vai meio que camuflar. Isso mesmo. Um, dois, três. Foi, foi, foi. Ai, ai, ai. Passou, passou, passou. Uuuuh, oba, oba, oba. Já foram as duas de uma vez? Já foram. Ah, rapidez, gostei, gostei. Tá vendo como vai ser que é uma coisa de meu filho? Ele tá ruim, ele ficou até com frio, ó. Uma coisa que eu vi no último dele que a gente postou dando a vacina nele, a galera falou assim, ah, mas vocês não usam luva? Como assim não usa luva? Que absurdo. Tem explicação, não precisa o uso de luvas, justamente por quê? É obrigatório o uso de luvas na aplicação de vacinas, você fazendo todos os procedimentos de acordo com a qualidade, o padrão de atendimento, a luva não é obrigatória. Geralmente é necessário só a luva quando ou a pessoa tá com contaminação de alguma coisa, né, ou algum corte, uma ferida, aí, fora isso, é até melhor porque na mão você consegue ter um tato melhor segurado, né. Você pode até escorregar porque é muito liso, né, então não é obrigatório o uso de luvas. Só pra não restarem dúvidas, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, viu, olha aqui, precauções, ao aplicar injeções, não use luvas para injeções intradérmicas, subcutâneas e intramusculares de rotina. E aqui seguimos com a distração de grelha com bolinhas. E ele tá gostando? Tá mais calminho, meu filho? Passou, já passou. Ele tá gostando, papai. É uma picadinha agora que previne todo um futuro, viu? Ó. Todo um futuro. Isso, isso, hum, bolinhas, bolinhas. Prontinho, gente, vacinas no Gael, dadas. Aproveitar essa cesta aqui pra adiantar textos, muitos textos, projeto do qual eu não tô falando pra vocês, mas minhas madrugadas, todo o tempinho livro que eu tenho aqui eu desligo a câmera e não tenho nenhum compromisso, nenhuma gravação. Eu sinto aqui e escrevo. Até dezembro eu consigo entregar esse projeto pra revisão, pra eu poder contar dele pra vocês aqui em janeiro, talvez? Mas não tem nada a ver com a peça, tá? A peça, o texto já tá pronto, a gente já tá ensaiando. Eu ainda vou mostrar alguns ensaios pra vocês. É que a gente ensaia em casa, mas quando a gente for fazer ensaio aberto, aberto. Quando a gente for fazer ensaio em palco, aí eu vou filmar pra vocês no dele. A gente vai falando pra vocês a data de estreia, mas eu acho que até o final do ano. Sucesso. Novembro, dezembro. E aí ano que vem eu conto pra vocês que outros textos são esse aqui, que não tem nada a ver com a peça, é outro projeto. Tô voltando a escrever, faz tempo que eu não sento pra escrever. Meu último projeto foi O Coração Maior Que O Mundo. Foi quase um ano e pouco, dois anos trabalhando nele. E é isso, se preparem pra um projeto aqui. Tá ficando lindo, tá ficando lindo. Cada palavra, cada mensagem. Eu sempre amei muito escrever, mas enfim, com a rotina cada vez mais corrida, tô fazendo menos algo que eu sempre fiz na minha vida, que foi escrever, foi sentar, escrever, fazer diário. Tenho felicidade maior do que sentar, abrir meu notebook e começar a jogar palavras. Acho que tudo, vídeo nasce de texto, meu filme nasceu de um texto, nasceu do meu livro primeiramente, virou um roteiro e virou filme. Uma peça de teatro vem de um texto, vídeos nascem de textos, acho que a primeira parte de um vídeo que é o que eu faço, de um filme, de qualquer outra coisa, é o texto. E eu sempre gostei de texto, sempre que eu sei de escrever, então pra mim sentar aqui e escrever, não tem preço. Vou ficar aqui o dia inteiro agora. Até a hora do banho do Gael. 7h44, e aqui me encontro na mesma posição. Tô aqui desde as 3h da tarde, quase 5h na frente do PC, adiantei bastante páginas. Agora vou dar uma pausinha aqui, minha mão tá doendo, ainda tem que editar o dele de hoje. Vamos lá dar o banho nele e depois bora editar vocês. com o restante de mão que eu tenho. Minhas mãos tão duras, faz massagem, vai massagem. Você falou com o pessoal, o que você tá fazendo? Não contei ainda, mas acho que já devem estar descobrindo já. É? É. Isso, isso. Eu dou muitas dicas muito pontuais, aí a galera descobre. Dou muito spoiler. E aí? Essa fraldinha do Gael tá splash? Vamos ver. Vamos descobrir se ela tá venenosa? E como é que você lhe põe enquanto preparou? Depois que a gente troca a sua fralda, a gente tem que lavar muito bem nossas mãos, porque senão a gente pode pegar as bactélias. Elas são, elas podem ser transmitidas por 10 dias. É, as bactélias do Rota. Do Rota Vila. Pegando meu queixo e meu queixo, amor. Pegou a câmera. E agora? Vai lá, Gael. Vloga. Segurou a câmera, vloga. Eita. Tem que colocar na boca a câmera. Chegaram os dois amores da sua vida. Os dois? Tá faltando só mais uma pra fechar a família. Sabe quem? Os gatos. Não, a Evinha. Pergunta pra ele se ele quer uma irmã. Você quer uma irmã? Não. Eu sou taurino, eu sou um possessivo. Eu sou muito possessivo. E aí, qual a situação? Explosão. Explosão? É. Atômica, é essa? É. Nossa. Essa. Essa aqui tá com 5 quilos. Tchau, fralda. Lava as mãos de Rota. Tchau, Rota. Falou, Rota. Tietinha. Tietinha. Quer ler um livro pra ele, papai? Na água. Ele quer comer o livro. Você quer comer o livro? Ele quer comer o livro. Ele quer colocar tudo na boca. Olha lá, colocou. Comeu, comeu o livro. Olha lá, devorando, devorando. Pô, moçada, vamos banhar aqui a bomba atômica. Deixar ela limpinha, cheirosinha, pra explodir por mais 10 dias. São 10 dias de explosão agora? Mais 15. Com a Rota no organismo? 14, então. 14 dias? É, são 15. 15 dias explodindo? Hoje já foi o primeiro, então... Gente, vai deixando o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, uma ótima cesta pra todos vocês. E é vídeo novo, o que é, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Cristão Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. Falou, tchau e fui. Uou! Aqui, ó. Ó, o hipopótamo adora tocar flauta. Apostar a corrida. Aperta aqui, ó. Ele quer colocar na boca, ele tá louco pra encher na boca. Pegou, pegou, vai colocar na boca, vai colocar na boca.